Mas quem que mandou o FAQ? FIFA. A FIFA mandou? Falou que tem? Mas falaram que era depois de 2 mil. Primeiro não era? 2 mil que começou a valer, não foi? Então, é 2 mil. Corinthians é bi e Palmeiras pra mim não tem nada. De ponto final. Atenção! Esse vídeo é destinado pra torcida do Palmeiras. Exclusivamente para a torcida do Palmeiras. Se você é corintiano e vê esse vídeo e não gostar dele, foda-se, não tô preocupado com a sua opinião. Mas o futebol ainda é muito chato. Isso a gente sempre tá discutindo, né? Só que também o nível de bestialização dos profissionais que cobrem a imprensa tá também preocupante. Então o vídeo vai falar um pouco a respeito disso e a respeito da declaração do anão do Jackson aí. Falando a respeito do Palmeiras ter ou não ter mundial. Ah, quem é o Jackson pra falar do Palmeiras, né? Quem é o Jackson pra falar da grandeza desse escudo, né? Ninguém. Vamos lá? Bom, se você é palmeirense, principalmente, porque se você não for palmeirense eu não me importo muito em dar satisfação pra você. Mas se você for palmeirense, conheceu esse canal através de uma divulgação de um amigo ou da divulgação da recomendação do YouTube, eu queria primeiro pedir desculpas porque fazer vídeo de óculos escuros sou um pouco arrogante e eu não gosto. Só que quem me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho uma conjuntivite alérgica e como eu gravo de frente pra iluminação fica me incomodando e fica impossível de eu estar gravando vídeo. Então, às vezes, eu faço vídeo de óculos escuros por conta desse motivo. Eu acho do caralho o apoio que vocês dão no canal e sempre pedem pra mim falar a respeito de coisas relevantes do Palmeiras e coisas talvez não tão relevantes como a de hoje o Jackson, sobre a declaração do Jackson. Vocês começam a me pedir pra falar a respeito disso eu mesmo não falaria, tá? Só que vocês começam a me pedir no WhatsApp, no YouTube mesmo aqui, no Facebook, no Instagram e graças a Deus vocês enxergam o canal como um porta-voz de vocês. Esse era o grande objetivo que eu tinha ter o canal pra falar de coisas relevantes e muitas vezes de interesses do torcedor não interesses pessoais meus e sim do torcedor. Quando o Felipe Melo falou o que falou que times pequenos jogam com o Palmeiras atrás no meio de campo os corintianos ficaram mordidos inclusive canais ridículos sem relevância alguma do Corinthians fez vídeo falando a respeito do Felipe Melo esse vídeo viralizou e alguns palmeirenses mandaram comentar mas o canal era tão bosta e os argumentos eram tão merda tão parecidos com o argumento do Jackson que eu resolvi nem falar nada porque quando a merda ela tá fedida mas ela tá quietinha ninguém mexe nela é melhor deixa ela quietinha deixa ela fedendo sozinha e é mais ou menos os argumentos que foi usados contra o Felipe Melo nesse vídeo desse corintiano então deixa ele quietinho porque merda quieta é melhor do que se você cutucar ela mas falando a respeito do Jackson a gente mostra o brasileiro tá num nível de bestialização tão grande mas tão grande que por exemplo no jogo do Brasil a gente viu a torcida do Corinthians comemorando aí o Romero ou a entrada do Romero ou dando mais relevância talvez pro Romero do que propriamente ali o time que tava jogando com várias estrelas que a gente tem Felipe Coutinho Neymar na zaga temos Miranda Marcelo vários jogadores aí estrelas e os corintianos dando relevância pro Romero pro grande Romero isso já mostra a bestialização que anda o brasileiro né e aí o repórter que estudou 4 anos pra fazer perguntas relevantes eu teria vergonha mas como as emissoras são tão ruins quanto os seus profissionais ou seja os profissionais que a representam né os repórteres eu acho que eles também não tem vergonha nenhuma aí da pergunta feita por esse repórter mal intencionado por que mal intencionado ele já começa a pergunta falando a respeito de fax a gente sempre fala aqui que o futebol tá muito chato mas eu acho que alimentar algumas coisas eu acho que também é desnecessário né imagina se na entrevista coletiva do Johan ontem perguntassem assim Johan o que que você acha a respeito do Corinthians não pagar o estádio que merda e nunca vai pagar o que que você acha a respeito de 2005 aquela podridão que envolveu o futebol e o Corinthians nunca pagou por isso sabia não o que que você acha que o jogador ia responder inclusive o Johan jogou no Corinthians né e deu uma cutucada que o Corinthians não soube aproveitar ele e o Palmeiras contratou enfim imagina se na entrevista coletiva do jogador tivesse esse tipo de pergunta né ou seja se eu sou palmeirense ali tô querendo escutar isso do jogador falando mal do Corinthians que basicamente é o que eu imagino que esse repórter é um corintiano que trabalha dentro do esporte que infelizmente é um puta de um imbecil pra fazer uma pergunta como essa e essa é a minha opinião aí o Jadson dediquei baixíssimo né na verdade se for discutir qualquer outro assunto que não seja o futebol não consegue trocar ideia cinco minutos aí o Jadson ele poderia ter respondido totalmente diferente mas não ele quis alimentar a treta e ele foi lá e respondeu que não temos e ponto final primeiramente quem é esse anão pra falar que a gente tem ou não tem alguma coisa e ponto final quem é o Jadson perto da grandeza do Palmeiras aliás quem é o Corinthians perto da grandeza do Palmeiras o que tá faltando pro Palmeiras ou pro palmeirense ou pro jogador do Palmeiras é quando a gente começar a humilhar eles novamente assim como foi desde 2015 só humilhação só humilhação humilhação atrás de humilhação o que a gente tem que fazer os jogadores tem que pegar e falar a respeito do tamanho do Corinthians né pra construir o seu estádio como construiu os jogadores do Palmeiras tem que fazer isso também pro torcedor do Palmeiras se sentir à vontade pra também zoar o Corinthians porque o único argumento do Corinthians é que o Palmeiras não tem Mundial inclusive aqui nos comentários se você começar a procurar aí depois de uns dois dias que esse vídeo estiver no ar vai ter vários comentários o Palmeiras não tem Mundial continua sem Mundial porque é o único argumento dos caras entendeu parece uma menininha parece uns imbecis de seis anos de idade que não sabe falar outra coisa porque se for trazer pro campo técnico não vai conseguir argumentar porque se o Palmeiras por um lado não tem Mundial por outro lado vocês são fregueses nossos isso não vai mudar o Palmeiras ganhando o Mundial ou não não vai mudar inclusive aí só um adendo o Vampeta que gosta de falar muita bosta também já é hexa rebaixado nem o Brasil é hexa ainda e o Vampeta já é hexa rebaixado é só uma observação uma pequena observação então galera eu acho que o que o Jackson fala ou deixa de falar é muito parecido com o que o Gabriel fala ou deixa de falar os caras precisam falar porque dentro de campo eles não estão conseguindo corresponder da maneira com que eles queriam corresponder e eles precisam falar pra torcida pra puxar a torcida pra si porque o Gabriel o futebolzinho é desse tamanho só ganhou título pelo Palmeiras de relevância pelo Botafogo foi chutado porque os torcedores mesmo do Botafogo detestam ele hoje os torcedores do Palmeiras também detestam aí daqui a pouco quando o Corinthians começar a atrasar o seu salário e você começar a falar bosta do Corinthians vai ser mais um time que vai te detestar lá na frente então os caras eles puxam a torcida através disso aqui de falar porque dentro de campo no campo técnico tá meio complicado tá parecendo uma topeira tá parecendo uma paçoca tá parecendo comigo aqui que não sou atleta belo físico que você tá eu acho que você precisaria se concentrar um pouquinho mais em estar comendo um franguinho pós treino tomando uma whey protein fazendo exercícios melhores aí pra melhorar o seu rendimento porque o futebol tá desse tamanho aí precisa estar falando então essa é a minha opinião primeiro nível de bestialização do brasileiro em dar relevância pra esse tipo de coisa infelizmente segundo lugar o nível de bestialização dos profissionais que cobrem o futebol que se eu fosse dono da emissora eu teria vergonha de um repórter desse representar a emissora no qual eu sou dono no qual eu comando e por último os jogadores aí que gostam de falar muito e fazer pouco dentro de campo o futebol anda chato mas esse tipo de declaração é desnecessária se você ainda não é inscrito no canal peço que se inscreva pra você que já é inscrito obrigado novamente por assistir tamo junto até a próxima e valeu se não gostou ah só uma observação se você não gostou se você é corintiano e não gostou do que eu falei passar bem cara que é realmente essa raiva que você tá agora que eu tentei atingir nesse vídeo mas será que eu consegui? não porque vocês são hipócritas vocês não sentem raiva vocês só sabem falar que Palmeiras não tem mundial mas não enxergam a corrupção que o seu clube tá sempre envolvido não gostou? sabe o que é que esse jogo tá me lembrando? os 8x0 de 33 lembra, Romeu? eu joguei naquela partida eu sou imparato o trem blindado então quer dizer que o o senhor fez 4 o periciário fez 3 e o outro quem fez o outro? gabarzo o senhor fez 4 e o senhor fez 5 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 e o senhor fez 5